Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no vídeo e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. Já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Fala aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô mais um dia aqui no CSGO.net e hoje mais um vídeo testando caixas. E hoje a caixa que a gente vai testar na maratona é a Horizon Case, caixinha da Valve no CSGO.net. Já começamos aqui. E bora lá, guys, lembrando o código amigo ativo aí, cara. Passou no começo do vídeo como funciona o bônus. E já, mano, começamos a primeira caixa pegando uma Cold Red, uma das as que mais top da caixa praticamente. Veio uma veterana de guerra, beleza. Ela só não é mais top que a Neon Rider, que é um pouco mais cara, mas, mano, é pra mim uma das as que mais bonitas do CSGO. Essa Cold Red combinada aí com uma Wildfire e uma Ultimate, conforme de cara, é o kit perfeito pra você ter, cara. E se você ainda tiver ali, for rico, ainda pega uma Raul, tá ligado? Se não for, pega uma Hellfire ali que tá ótimo também. Bora lá ver se essa caixinha vai recompensar, vai dar um Profit bom pra gente. Sinceramente, eu não sou muito fã dessa caixa, eu só gosto dela aqui da Cold Red, Nightmare e Neon Rider. O Red das as que eu acho bem feia, cara. Veio uma, ó, 17 dólares. Veio, tem a Pau também pra salvar, né? A Pau é uma massinha. Ela é bonitinha dentro do jogo, mas, assim, fora ela é bem... É bem... Bem mal feita, eu acho, a arte dessa pra fora do jogo, assim, cara. Vamos ver... 3... Tá, por enquanto a gente começou a ter um prejuízo aqui, vamos ver... Lembrando que a gente começou com 200 dólares, no final temos que ter mais que 200 dólares pra caixa ter sido boa. E vamos ver como que tá a constância de drop dela, tá vindo bastante pau. Veio mais uma Cold Red, quer dizer que essa caixa não tá difícil. Pega 50 dólares, meu... Mano do céu! 2 dólares em 50 é tipo, mano, cara, sei lá, 25 vezes. Quer dizer que como veio duas vermelhas já, quer dizer que não tá difícil ganhar esse vermelho nessa caixa, não, cara. Já veio Nightmare, já veio dela, duas vezes. Veio bastante Alpi Pau. Então não tá difícil de profitar nessa caixa por enquanto, não, cara. Fala pra vocês, a constância até que tá legal. Com uma Nightmare, só que agora deu prejuízo. Tem a... Essas duas aqui que não veio, tem essa Pau também que pode vir 20 dólares. Vamos ver... Podia passar pra ter um Rider, né, cara? Fala, Nightmare, 3, 1, 1, 1, 7. Agora foi prejuízo. Ela é um pouco mais cara que as caixas normais de 2 dólares aí do site da Valve. Tem umas de 1, tem umas de 2 e tem umas de 2 e pouco, que é igual essa daqui. Nightmare... Ela veio 3, 3... Tá, 4. Mais 4. 23 dólares a Nightmare. 26 aqui, foi um Profit bem grande de novo. Legal. Legal. Ó, veio a 12, isso é... Acho que essa 12 é bem cara, cara, se eu não me engano. É, 5 dolinhos. Pra uma 12 e pra uma... Uma cano curto, tá... Não é barato não, vou falar pra vocês. E parece ser bem bonita ela, cara. Nightmare... E quantos que vêm essa Nightmare? 17 dólares, mais um Profit. Mas na caixa ela não tá vindo muito skin... Muitas skins, tipo assim, paga o valor. Mas sempre tá vindo uma skin cara. Então isso é legal. Por isso que é bom sempre vir mais de uma. Porque normalmente essas daqui não pagam nada da caixa. Essa Warhawk... Ó... A pau pagou, só que ó... Tá vendo? Mas por enquanto tá dando bonzinho. Quando dá prejuízo, o prejuízo não é tão grande. E quando dá o Profit, o Profit tá sendo grande, cara. Por enquanto eu acho que é uma caixa legal. Não é a melhor. Não, tá longe de ser a pior também. Das Valve. Mas é uma caixa legalzinha pra abrir de vez em quando, cara. E só não pode ter azar, tipo agora. Que eu tirei um prejuízo total aqui, né, cara. E essa caixa me parece que é bom se você tiver pra tentar pelo menos umas 3 vezes aí. Abrindo 4 vezes ou uma de 10. Porque aí você pode acabar dropando uma Desert. Alguma skin bem topzona, cara. Quanto mais abrir, melhor. Vamos ver aqui, vem. Outra Code Red. 3 Code Red. Cara, tá bom. É difícil. Cara, 50 dólares de novo. Eu não acredito. Ganhar 3 skins vermelha numa caixa de 2 dólares e 2 em 50 dólares é muito Profit, guys. Essa caixa tá bem top, cara. Vou falar pra vocês. Foi 100 dólares só nessas duas Desert, cara. Já foi metade do valor que a gente começou, cara. Então provavelmente a gente já tá no Profit já, se for pensar. Mano, eu queria tentar pegar uma Neo Raiden antes de acabar, velho. Mas não é fácil, cara. A Neo Raiden é mais cara que a Desert ainda. O que isso quer dizer? Tirando essa de 50 dólares que tá vindo, acho que Star Trek, né? Tá, vem uma pau. Podia passar pra cá. E pra finalizar, guys. As últimas 3. Modo rápido. Outra 12. Opa, se eu dei de 9 dólares. Eu não sabia que isso aqui podia vir tão caro, velho. 15 dólares. E, mano, de 200 dólares gasto, ganhamos 275 dólares. Então, ficamos de 75 dólares. Mais uma caixa bem top aí. A caixa da Odilon Case. Aprovada aí. Estão testando caixas aí no CSB.net. É isso. Quem gostou deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui!